Em nome Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 26 de julho, celebramos Santa Ana e São Joaquim. Eles foram os avós de Jesus. Como nós sabemos o nome dos pais de Nossa Senhora? Isso está relatado no Evangelho Apócrifo de Tiago, que é do século II. Os Evangelhos Apócrifos são aqueles que estão mais distantes do tempo de Jesus e, portanto, não entraram nos livros que são inspirados na Sagrada Escritura. Eles não são livros proibidos ou escondidos. Pelo contrário, eles nos ajudam na tradição a compreender também algumas realidades, embora não sejam livros inspirados e não estão na Sagrada Escritura. Diante disso, nós temos então o nome de Santa Ana e São Joaquim. Conta esta tradição que eles já de idade um tanto avançada não tiveram filhos, mas rogava a Deus que pudessem ter um filho. São Joaquim teria ido 40 dias de jejum e orações e teve a alegria de receber a notícia de que ganharia um filho. Retornando, de fato se confirma e eis que Nossa Senhora é concebida. Aqui nós temos um privilégio de Deus. A Virgem Maria é concebida sem o pecado original no seio de Santa Ana. Para Deus, nada é impossível. E na alegria, Santa Ana e São Joaquim consagraram a pequena menina a Deus e ao serviço do templo. Educaram a Virgem Maria. Ela foi educada no templo. E quando então se tornou noiva de São José, pôde então viver os grandes mistérios da encarnação e do nascimento de Jesus. Santana e São Joaquim são esses dois personagens da vida também de Jesus que prepararam todo o caminho para que o Mestre viesse para nos salvar. A Virgem Maria, educada por Santana e São Joaquim e também no templo, é aquela que deu à luz o nosso Salvador. E por isso Santana e São Joaquim participam desta história de salvação. Eles são os avós de Jesus. Pedimos hoje a intercessão destes dois santos da igreja para que os nossos avós e também todas as nossas famílias encontrem em Jesus e Maria a sua fortaleza. Rezemos com fé. Ó Deus Todo-Poderoso, que concedestes a Santana e São Joaquim a graça de serem os pais da Virgem Maria. Olhai com bondade a nós que apresentamos a Deus as nossas preces com confiança para que firmes na fé, na pureza e na fortaleza encontremos Jesus Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado o dia a você.